Em relação ao trabalho de chefe da delegação, a nossa primeira responsabilidade está em garantir toda a tranquilidade administrativa da nossa seleção, seja da comissão técnica, seja das nossas atletas e fazer todo o interface com a FIFA. Nós nos responsabilizamos por todos os detalhes no dia a dia desse comando administrativo e temos assim a nobre missão também de representar o nosso presidente, o doutor José Maria Marim, em todos os compromissos oficiais junto à FIFA. E também não podemos esquecer do nosso futuro presidente da CBF, atual vice-presidente, o doutor Marco Paulo Deonero, que também sempre teve os olhos voltados à modalidade e tem efetivamente buscado, junto com o presidente Marim, novas políticas de incentivo à modalidade. E aqui, nesse Mundial da FIFA que vocês estão acompanhando, na categoria sub-20, as nossas meninas contam com todo o apoio, contam com todo o suporte. São mais de 12 profissionais zelando por cada ponto que seja importante para a performance das nossas atletas. Nós temos não só o treinador, o preparador físico, como também o fisiologista, temos analista de performance, temos o roupeiro. Nós tivemos todo o trabalho psicológico feito por um profissional com toda a história, a categoria do doutor Serapeão, lá de Campinas. Então, gente, realmente é um orgulho muito grande para todos nós. E essa chefia da delegação é mais um braço do trabalho da CBF em prol do futebol feminino. E fazemos esse trabalho com muito orgulho e dedicação.